As quatro da manhã, hora da recaída Eu passeei no seu filho, eu vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E logo eu vi que tava acompanhada Beijando em outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus distósitos e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus distósitos e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o teu ex As quatro da manhã, hora da recaída Eu passeei no seu filho, eu vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E logo eu vi que tava acompanhada Beijando em outra boca, foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus distósitos e não tá doendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus distósitos e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o teu ex É a primeira vez que eu vejo seus distósitos e não tá doendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo Que essa morena Que essa morena já tem dono E quem mexer já sabe Eu vou falar pra todo mundo E gritar pros quatro cantos da cidade Que essa morena já tem dono E quem mexer já sabe Se perfeição não existe o que explica você Razão desse sorriso e desse meu amor Você é a saudade Que eu mais gosto de sempre Pura maravilhosa, linda e sem defeito Morena não tem como não amar você Essa tua beleza é sem igual E esse teu sorriso, pelo amor de Deus Tem que ser, tem que ser só meu Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Ouvi Gritar pros quatro cantos da cidade Que essa morena já tem dono E quem mexer já sabe Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Ouvi Gritar pros quatro cantos da cidade Que essa morena já tem dono E quem mexer já sabe Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Record Com calma meu coração Quando eu viajo no tempo Que eu perdi meu celular Tá bom pra 5% Tentei te ligar Me conectar Nem sei Mas vou mentirar que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver fim Então deixa que eu esquente Eu vou passar na tua casa Dá um beijo na sua tia Buscar o 100% Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Só o vapo O vapo do malvadão Ela joga beijo Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma meu coração É o sangue O vaqueiro desapegado Quando eu vi aquela bunda Passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora minha mente Passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Do meu ver o sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Só o vapo O vapo do malvadão Ela joga beijo Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma meu coração Quando eu viajei no tempo Que eu peguei no meu celular Tava o papinho com o centro Tentei te ligar Me conectar Nem sei mais com a mentira Corribendo Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver fim Então deixa que eu esquente Eu vou passar na tua casa Dá um beijo na sua tia Buscar o 100% Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Só o vapo O vapo do malvadão Ela joga beijo Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma meu coração É usando o milho Vaqueiro Móra Rodrigo Produção Móra Mas eu tô pronto Chegou a disputa do profissional Eu olhei pro céu Fiz o meu sinal E pedi pra Deus Para me proteger Apreensivo Meu cavalo Perdi no boi No morão E eu foquei a mente E o coração Abriu a porteira Eu botei pra descer Bora correr Mas eu voltei pegado Descendo e trabalhando Como diz o locutor E quando olhei pro lado Minha vista embaçou Quando reparei Era meu grande amor Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Mas ela rebolava na frente do paredão E outro vaqueiro ia passando a mão Mais que decepção Mas eu tô pronto Chegou a disputa do profissional Eu olhei pro céu Minha vista embaçou Eu não acreditei Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu o bolho Eu caí do cavalo Eita, vida de gato Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração E ela rebolava na frente do paredão E outro vaqueiro ia passando a mão Mas que decepção Mais que decepção Bateu saudade eu decidi ligar Pra saber se também não quer voltar Se como eu ainda lembrar da gente Se tá difícil de seguir em frente Eu não consigo amar mais ninguém se não for você Me envolvi com outra pessoa pra te esquecer Mas meu coração não aceitou outro alguém Igual você não tem ninguém E eu só sei te amar E eu só sei te amar E eu só sei te amar Diz que também quer voltar E eu só sei te amar E eu só sei te amar E eu só sei te amar Diz que também quer voltar Bateu saudade eu decidi ligar Pra saber se também não quer voltar Se como eu ainda lembrar da gente Se tá difícil de seguir em frente Eu não consigo amar mais ninguém se não for você Me envolvi com outra pessoa pra te esquecer Mas meu coração não aceitou outro alguém Igual você não tem ninguém E eu só sei te amar E eu só sei te amar Eu só sei te amar Eu só sei te amar Diz que também quer voltar 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 Do tanto que eu corri atrás, do nosso amor Você deixou pra trás, você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu, não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto de uma traição E porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Não, eu tô indo embora Pra não voltar mais As alianças jogam fora Você foi capaz de me amar É usando o livro, falando de amor Do tanto que eu corri atrás, do nosso amor Você deixou pra trás, você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo E você nem mereceu, não mereceu Eu desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto de uma traição Um porquê Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Eu tô indo embora Ah, pra não voltar mais Ah, pra não voltar mais As alianças jogam fora Ah, você foi capaz Eu tô indo embora Pra não voltar mais As alianças jogam fora Você foi incapaz de me amar Você foi incapaz de me amar Eu quero ser o nó aí do seu cadarço Eu quero ser o seu papel pra levar uns amassos Ser o forte do seu ponto fraco E eu não sei onde vou parar Só sei que tô indo Prover seu beijo, fiquei viciado Não sei se é louco ou se é prejuízo Eu não sou traficante, mas eu quero a sua boca Entrar na sua mente e te deixando louca Vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante, mas eu quero a sua boca Entrar na sua mente e te deixando louca Acabei tirando a roupa Você é um perigo, mas aceito risco pra vida toda É a pegada do raqueiro Eu quero ser o nó aí do seu cadarço Eu quero ser o seu papel pra levar uns amassos Ser o forte do seu ponto fraco E eu não sei onde vou parar Só sei que tô indo Prover seu beijo, fiquei viciado Não sei se é louco ou se é prejuízo Eu não sou traficante, mas eu quero a sua boca Entrar na sua mente e te deixando louca Vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante, mas eu quero a sua boca Entrar na sua mente e te deixando louca Vem tirando a roupa Você é um perigo, mas aceito risco pra vida toda Eu vim pro Brasil Pra vida toda Alô galera da trifase, energia solar Junto e misturada com o vaqueiro desapegado E o que tá acontecendo amor? Não tô te reconhecendo hein? De repente cê mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem E do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar O que a gente nem vai terminar É o santo livre E do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Tá difícil, eu não consigo acreditar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Mas de só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Ou que a gente vai terminar Vem com o baqueiro desapegado Em nome de Rodrigo Produções de Moral E aí E aí E aí Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível E tô irrecaível Um super-herói Mas voltar do celular ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas voltar do celular ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Não dê esperança Pro meu coração Eu vou dar um abração Pra galera da central da sofrência Alô, Josemi Divulgações GD Divulgações Bora aí, Divulgações Eu sei que te deixei confusa Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar Não quero inventar desculpa Assuma minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir Não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Pegada de vaqueiro É o santo livre Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Assuma minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir Não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar E será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar É o sanduí É o sanduí É o sanduí E toda vez que eu te vejo Sempre é a mesma coisa O meu coração se apegou Parece até coisa de outro mundo Mas meu mundo tá aqui na minha frente Com um vestido lindo E um sorriso que não sai da minha mente Não sei dizer tchau Não sei dizer tchau Quando você me beija Aumenta a minha vontade De ficar ainda mais Eu não sei dizer tchau Não sei dizer tchau Quando você me abraça Eu fico de graça E a saudade vai Comigo pra minha casa E toda vez que eu te vejo Sempre é a mesma coisa O meu coração se apegou Parece até coisa de outro mundo Mas meu mundo tá aqui na minha frente Com um vestido lindo E um sorriso que não sai da minha mente Eu não sei dizer tchau Não sei dizer tchau Quando você me beija Aumenta a minha vontade De ficar ainda mais Eu não sei dizer tchau Eu não sei dizer tchau Não sei dizer tchau Quando você me abraça Eu fico de graça E a saudade vai Eu não sei dizer tchau Não sei dizer tchau Quando você me beija Aumenta a minha vontade De ficar ainda mais Não sei dizer tchau Não sei dizer tchau Não sei dizer tchau Quando você me abraça Eu fico de graça Se a saudade vai Comigo pra minha casa Meu coração Eu não sei dizer tchau E a saudade vai Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Mas eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Mas eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você aí Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E só sossegou quando me viu sofrer Quando me viu sofrer E só sossegou quando me viu sofrer E só sossegou quando me viu sofrer Ela parou a laquejada Chamou a atenção do raqueiro E bota aí calça colada E o decor atrás suero Ela mandou botar uma mesa na frente do paredão Dançando o piseiro e levantando o poeirão Virou cachaça pura, tira gosto de caju Falou na minha cara que hoje a noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Vezeu de cavalo, sentou, galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Ela jogou o vaqueiro na cama do amor Vezeu de cavalo, sentou, galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Vem que vem subindo que descendo é contramão Chama na bota e abre o buballo e manda voa E que o raqueiro chegou Ela parou a laquejada Chamou a atenção do raqueiro E bota aí calça colada E o decor atrás suero Ela mandou botar uma mesa na frente do paredão Dançando o piseiro e levantando o poeirão Virou cachaça pura, tira gosto de caju Falou na minha cara que hoje a noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Vezeu de cavalo, sentou, galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Ela jogou o vaqueiro na cama do amor Vezeu de cavalo, sentou, galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Ela jogou o vaqueiro na cama do amor Vezeu de cavalo, sentou, galopou Zoando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Vai descendo e trabalhando Pra ela eu tô sempre aprontando Se vou só pro vó Tô raparigando até minhas aquejadas A mulher cortou, achar que eu tô em busca De um novo amor Mas se ela soubesse Que o vaqueiro por ela é louco Que ama ela assim, desse mesmo jeitinho Com o parafuso solto É louca, mas eu amo Virada, mas eu amo É um poço de ciúme É ciumento e não assume Tá sempre desconfiando É louca, mas eu amo Virada, mas eu amo Sabe que eu sou só seu Que seu coração é meu Você sabe que eu te amo Mas se ela soubesse Que o vaqueiro por ela é louco Que ama ela assim, desse mesmo jeitinho Com o parafuso solto É louca, mas eu amo Virada, mas eu amo É um poço de ciúme É ciumento e não assume Que o vaqueiro por ela é louco É louca, mas eu amo É louca, mas eu amo É louca, mas eu amo Virada, mas eu amo Sabe que eu sou só seu Que seu coração é meu Você sabe que eu te amo Mas se ela soubesse Que o vaqueiro por ela é louco Que ama ela assim, desse mesmo jeitinho Com o parafuso solto É louca, mas eu amo, pirada, mas eu amo É um poço de ciúme, é ciumento e não assume, tá sempre desconfiando É louca, mas eu amo, pirada, mas eu amo Sabe que eu sou só seu, que seu coração é meu, você sabe que eu te amo Apaixonar-se o coração, insensão do livre, o vaqueiro desapegado falando de amor Hoje eu parei, olho, penso e volto, a gente não teve nenhuma foto e nem história pra contar E com você eu não passei de fase, nós dois não foi além de um quase E era melhor eu me arrepender do que não arriscar E mais eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é esse sim, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente, nada tava igual Mas o sinal até o final Em nome do melhor, Rodrigo Produções, o Moral E com você eu não passei de fase, nós dois não foi além de um quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é o sim, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é o sim, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente, nada tava igual Mas o sinal até o final Não altera o final Ei, cê tá pensando que é quem? São mim do nada e do nada vem Achando que vai me ousar de novo Ei, meu coração tá puto com você Queria te mandar pra PQP Sai da minha frente e vai enganar outro Paciência tem limite E a minha acabou Mas antes de ir embora Me faça um favor Eu quero que você se apaixone por mim Sinta a falta de mim Se lasque de saudade como eu tô lascado aqui Eu quero que você se apaixone por mim Sinta a falta de mim Se lasque de saudade como eu tô lascado aqui Ei, cê tá pensando que é quem? Sou mim do nada e do nada vem Achando que vai me ousar de novo Ei, meu coração tá puto com você Queria te mandar pra PQP Sai da minha frente e vai enganar outro Paciência tem limite Paciência tem limite E a minha acabou Mas antes de ir embora Me faça um favor Eu quero que você se apaixone por mim Sinta a falta de mim Se lasque de saudade como eu tô lascado aqui Eu quero que você se apaixone por mim Sinta a falta de mim Se lasque de saudade como eu tô lascado aqui Se lasque de saudade como eu tô lascado aqui Você tinha tudo pra tá aqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser só uma canção que toque e faz lembrar da gente Cheiro de perfume do meu consciente Um desejo escondido procurado por nós dois É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão no final de tarde E você tinha tudo pra tá aqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do meu sonho A pessoa do lado da foto Eu acho que agora é tarde Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão no final de tarde Eu acho que agora é tarde Eu acho que agora é tarde Devagarinho você vai saindo do meu coração E daqui pra lá ainda vou chorar mais um montão Se a saudade sairasse seria mais fácil pra te esquecer Não estaria com meu coração achado Lembrando de você E a culpa é do amor E a culpa é do amor E ela já me esqueceu Mas o amor aqui continuou E devagarinho você vai saindo do amor A culpa é do amor E a culpa é do amor E ela já me esqueceu Mas o amor aqui continuou E devagarinho você vai saindo do meu coração E daqui pra lá ainda vou chorar mais um montão Se a saudade estarasse seria mais fácil pra te esquecer Não estaria com meu coração achado lembrando de você E a culpa é do amor, e a culpa é do amor E ela já me esqueceu, mas o amor aqui continuou A culpa é do amor, e a culpa é do amor E não tem mais você e eu, mas o amor aqui continuou E a culpa é do amor, e a culpa é do amor E ela já me esqueceu E a culpa é do amor, e a culpa é do amor E não tem mais você e eu, mas o vaqueira aqui se apaixonou E ela já me esqueceu Chegou o fim de semana, já tô preparado Dinheiro no bolso, cavalo selado Eu vou sair na sexta, só vou voltar na segunda Desmantendo é dobrado, ninguém me segura E paredão ligado, caixa sem mulher Quem é que não quer? Quem é que não quer? Partiu o fim de semana, é babai capital Eu vou pra vaquejada com a mulherada Tive o moto sexta-feira, o celular pede um sinal Não adianta me ligar, só vai dar caixa posta Partiu o fim de semana, é babai capital Eu vou pra vaquejada com a mulherada Tive o moto sexta-feira, celular pede um sinal Não adianta me ligar, só vai dar caixa posta Chegou sexta-feira, acendei meu cavalo E partiu pra vaquejada Show de verdade, chama na pegada do raqueiro Chegou o fim de semana, já tô preparado Dinheiro no bolso, cavalo selado Eu vou sair na sexta, só vou voltar na segunda Desmantê-lo é dobrado, ninguém me segura E paredão ligado, caixa sem mulher Quem é que não quer? Quem é que não quer? Partiu o fim de semana, é babai capital Eu vou pra vaquejada com a mulherada Tive o moto sexta-feira, o celular pede um sinal Não adianta me ligar, só vai dar caixa posta Partiu o fim de semana, é babai capital Eu vou pra vaquejada com a mulherada Tive o moto sexta-feira, o celular pede um sinal Não adianta me ligar Partiu o fim de semana, é babai capital Eu vou pra vaquejada com a mulherada Tive o moto sexta-feira, o celular pede um sinal Não adianta me ligar, só vai dar caixa posta Só vai dar caixa posta O garçom traz mais um copo e o som pode aumentar Pois chegou uma morena para me acompanhar Toque um forró macio pra ela poder dançar Porque hoje eu vou beber até o dia cariar Segurar na minha mão, sobe aqui no meu cavalo Eu sou vaqueiro apaixonado por borró e por mulher E não me julgue por eu ser desse jeito Eu já nasci com esse defeito Minha sede se quiser Vaqueiro, raparigueiro que gosta de se manter E onde tem mulher bonita eu chego primeiro Que eu tô solteiro e não tem problema não Mas tô melhor sem ninguém no coração Dizer o do vaqueiro Dizer o do vaqueiro É pra dançar galinho Garçom traz mais um copo e o som pode aumentar Pois chegou uma morena para me acompanhar Toque um forró macio pra ela poder dançar Porque hoje eu vou beber até o dia cariar Segurar na minha mão, sobe aqui no meu cavalo Eu sou vaqueiro apaixonado por borró e por mulher E não me julgue por eu ser desse jeito Eu já nasci com esse defeito Minha sede se quiser Vaqueiro, raparigueiro que gosta de se manter E onde tem mulher bonita eu chego primeiro Que eu tô solteiro e não tem problema não Mas tô melhor sem ninguém no coração Vaqueiro, raparigueiro que gosta de se manter E onde tem mulher bonita eu chego primeiro E tô solteiro e não tem problema não Mas tô melhor sem ninguém no coração É pra tocar no vareirão Aguenta a pressão! Chama! Chama!